Tabelando, Luiz Paulo vai para a bola, autores, arbitragem, tomou distância, pé direito, tomou distância, vai para a bola, bateu! Gol! Gol! Urra, meu! É o gol que estava entalado da garganta! É o gol que estava entalado da garganta! Luiz Paulo, tem que ser você! Para começar uma caminhada de gols, para começar uma caminhada de alegria, para começar uma caminhada de artilharia! Luiz Paulo é a fera! Luiz Paulo é a fera! Luiz Paulo é a fera do estádio Guilberto Wilson! É isso aí, tigre! Se não dá na técnica, dá na raça, dá na vontade, dá na alma, dá na garra, dá no coração! Luiz Paulo, abre o placar no estádio Guilberto Wilson agora! Criciúma 1, novo horizonte do zero, Fabrício! Hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você! Que saudade que eu estava de um gol de um camisa número 9 do Criciúma Esporte Clube! Que saudade, hoje eu acordei com mais saudade ainda, Luiz Paulo! Obrigado por matar essa saudade! Obrigado por me fazer feliz, Luiz Paulo, e por fazer feliz também o torcedor do Criciúma Esporte Clube! Não deu para o Giovani, ele não apareceu nem na foto do Guilherme Han, não aparece na foto do Celso! Ele caiu de um lado, a bola foi do outro, e ela foi lá no chua! Balançou o barbante, abre o placar no estádio Guilberto Wilson! Luiz Paulo, o número 9, matando a saudade, tirando a seca e o jejum de gols, Criciúma 1, novo horizonte no zero! Barulho!